Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou a professora Márcia Cristina e vou ficar aqui coladinho com vocês, então bate palmas, bate com vontade, chama essa coragem minha gente, porque vocês sabem que eu gosto de vocês aqui participando, assim como a nossa querida intérprete de Libras, a nossa Kézia, seja muito bem-vinda Kézia e também aqui juntinho de mim e da Kézia, está aqui a nossa querida e maravilhosa professora Sinara, seja bem-vinda professora. Obrigada professora Márcia, bem-vinda os nossos estudantes também, que já estão aqui participando no chat, já estão conversando bastante, professora Márcia, estão todos ansiosos para a matemática hoje. Opa, é assim que eu gosto, vamos para a aula de matemática minha gente, porque o tema é muito legal, olha só, é a representação decimal e o valor monetário, e aí, está lembrando de números decimais? Está lembrado de valor monetário, nosso dinheiro? Pois é, é sobre isso que a gente vai falar, aí eu já faço um convite para vocês. Você sabe representar fração a partir do valor monetário? Será que você sabe fazer essa comparação do valor do dinheiro, daquele monetário, do dindinho que vocês gostam, com a nossa fração? E aí? Estão lembrados? Porque a partir daí vai ficar fácil a gente fazer essa representação decimal também. Então vamos embora trabalhar, porque vocês sabem que eu gosto que vocês trabalhem. Aí aqui, eu trouxe o nosso real, que é o nosso inteiro. Está aqui representado, ó, com a minha moedinha de um real, aí a gente vai compreender, né, como é que a gente faz essa divisão. Vocês já aprenderam, olha aqui, a minha moedinha de um real, vocês já aprenderam que quando a gente tem uma parte do dinheiro, do real, por exemplo, menor que o real, uma parte dele, nós temos uma fração. Aí eu já pergunto para vocês, ó, minha gente, se é fração, eu tenho a menor do que o real. Se eu tiver, se eu tenho aqui uma moeda de 50 centavos, que eu também trouxe para vocês, eu tenho aqui, ó, uma moedinha de 50 centavos. 50 centavos é menor do que o real, é menor do que o inteiro, né? Porque o real aqui, em forma de fração, ele está inteiro, por isso que eu trouxe aqui, ó, a minha fração inteiro. O inteiro, um real aqui, ó, está representando o meu inteiro, está aqui o meu inteiro. Aí eu pergunto para vocês, quantas moedas de 50 centavos são necessárias para eu completar um real? Será que você sabe? Você domina aí essa área de dinheiro, ninguém fica enrolando você, não? Você já sabe? Eu preciso de quantas moedinhas de 50 centavos para eu completar um real? Então eu preciso de duas, não é? Por quê? 50 centavos mais 50 centavos, eu tenho um real. Agora eu pergunto para vocês, ô gente, só apenas uma moedinha de 50, se eu tenho aqui duas moedinhas de 50 centavos e o meu inteiro é um real, eu estou dividindo este inteiro em quantas partes? Se eu tenho aqui duas moedinhas de 50 centavos, em quantas partes eu estou aqui, ó, dividindo o meu inteiro, que no caso o meu inteiro aqui é um real? Em quantas? Já sabe a resposta? Pois é, em duas partes. Então se eu tenho aqui, ó, duas partes, qual é a fração que eu tenho aqui representando apenas uma moedinha dessa? Aí eu trouxe a fração aqui, ó, o meu inteiro, ele foi dividido em duas partes, e cada parte dela eu boto aqui, ó, 50 centavos, 50 centavos aqui e 50 centavos aqui. Então isso significa que uma dessas moedinhas, apenas uma, eu tenho um meio, a metade de um real, não é verdade? Olha só, a gente já aprendeu que o dois que fica aqui embaixo na fração, significa a quantidade que o meu inteiro está dividido, no caso aqui, ó, em duas, porque eu tenho duas moedinhas de 50 centavos. Então um meio é 50 centavos, um meio de um real é 50 centavos, que é a metade de um real. Estão compreendendo? Pois é, isso aqui é fração. Mas aí eu trouxe outro exemplo, eu já trouxe com 50 centavos, e se eu tiver 25 centavos, minha gente? Se eu tiver 25 centavos, quantas moedinhas de 25 centavos eu vou precisar para eu completar um real? E aí, será que você sabe? Já sabe? Então vamos embora responder? Responde aí no chat para mim, porque eu estou muito interessada para saber. Então, para eu completar um real, eu preciso de quantas moedinhas de 25 centavos? De quatro moedinhas. Se eu preciso de quatro moedinhas, o meu inteiro aqui, ele vai ser dividido em quantas partes? Em quatro partes. Aí eu trouxe para vocês, ó, a fração dividida em quatro partes. E, ó, eu vou botar 25 centavos aqui, 25 aqui, 25 aqui e 25 aqui. Isso significa dizer que na fração eu tenho um quarto, um pedacinho desse. Se eu dividir um real em quatro partes, cada pedacinho desse, ou seja, 25 centavos do real, significa que eu tenho um quarto da fração do real, certo? O inteiro é um real, mas cada pedacinho desse é 25 centavos. E a mesma coisa acontece com as moedinhas de 10 centavos. Quantas moedinhas de 10 centavos eu preciso para completar um real? Olha só, eu trouxe para vocês, ó, uma, duas, porque é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu precisei, ó, de 10 moedinhas de 1 real. Então, o meu real, ele está dividido aqui em 10 partes, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu completei um real. Se ele está dividido em 10 partes, olha lá, cada pedacinho de 10 centavos, cada 10 centavos, está mostrando aqui na minha fração esse número de baixo que está marcando 10 na fração, está significando que o meu inteiro, que era o real, está dividido em 10 partes. E se eu pegar um pedacinho aqui, eu tenho um décimo. Então, se eu tirar aqui, ó, uma moedinha dessa de 10 centavos, eu tenho um décimo. Aí, você pode me dizer, mas professora Márcia, a senhora disse que era a representação monetária e o número decimal. Aí, eu vou explicar agora, a gente já clareou, porque o número decimal também, a fração também pode ser representada com o número decimal. E olha só, gente, eu acabei de ler para vocês aqui, ó, eu tenho aqui o quê? Um décimo, não é? Dez centavos. E aí, professora, como é que eu vou escrever esse um décimo em número decimal? Aí, olha lá, número decimal é aquele que a gente coloca a vírgula. Aí, eu trouxe a vírgula aqui para representar para vocês. Aí, eu pergunto, se eu tenho um pedacinho de um real, ou seja, o décimo de um real, eu tenho parte inteira? Não tenho parte inteira, porque o inteiro é um real e só dez centavos não é inteiro. Então, ó, antes da vírgula, já que eu não tenho parte inteira, eu coloco o quê? O zero. Aí, ó, o zero está representando o real que eu não tenho. Por isso que eu não estou colocando o número aí, ó, zero vírgula. E agora, eu vou representar o meu dez centavos, que é a parte menor do que o real. Aí, olha como é que eu faço. Eu tenho dez centavos, então, dez centavos não é décimo. O décimo é essa primeira casa aqui, ó, depois da vírgula, a gente chama de décimo. Então, se é dinheiro, aí, ó, como eu não vou ter mais número nenhum, eu posso colocar assim, o zero aqui. Mas, aí, ó, eu tenho, se eu fosse representar décimo, se eu tivesse representando só décimo, eu poderia deixar só com esse um aqui, porque esse número aqui, depois da vírgula, ele é décimo. O centésimo é esse segundo número. Agora, como eu não tenho centésimo, eu posso completar aqui com o zero para facilitar a leitura, já que nós estamos trabalhando com dinheiro. Então, aqui, ó, eu tenho dez centavos ou um décimo, porque essa casinha aqui, após a vírgula, ela se chama décimo. Ok? Isso aí, eu poderia fazer também, ó, com o meu cinquenta centavos. Mas, olha o meu cinquenta centavos aqui, minha gente, o inteiro não foi dividido em duas partes? Pois bem, se eu pegar só um desse aqui, ou seja, um cinquenta centavos, né, vou até tirar aqui para a gente destacar. Cinquenta centavos não é menor do que o real? Eu posso escrevê-lo em número decimal. Em fração seria o meio, em número decimal, o meio é cinquenta centavos do real. Aí, ó, a mesma coisa, como eu não tenho parte inteira, eu coloco o zero, vou colocar aqui a vírgula, certo? E agora, ó, em vez de um, eu vou ter o quê? Cinquenta centavos. Vou completar como, ó, certo? Olha, escrevi aqui os cinquenta centavos, ou cinco décimo, ou um meio, né, porque a gente pode fazer essa equivalência, porque cinquenta centavos é a metade do real. Então, aí, nós estamos fazendo as várias leituras, as várias representações de um número. A gente viu o número inteiro, a gente viu o número em forma de fração, e a gente viu o número em forma decimal, que é esse número que a gente coloca a vírgula. Compreendido? Mas vamos testar aí para ver se vocês estão ligados. Olha aqui a primeira atividade que eu trouxe para vocês depois da explicação. Olha só, opa, vamos aqui, né, que assim também está demais. Olha aí o spoiler. Aí, olha a pergunta. Vamos representar com a fração, eu agora quero com a fração. Cinquenta centavos é metade de um real, não é verdade? Eu mostrei aqui para vocês. Para eu completar um real, eu precisei de duas moedas. Então, se eu estou usando apenas cinquenta centavos, é a metade de um real. E aí, minha gente, se eu estou trabalhando com a metade, qual fração representa a metade aí? Será que é essa da letra A, que tem o dois em cima e o dois embaixo? Será que é essa fração que representa a metade? Será que é a letra B, onde eu tenho o 1 no numerador e o 2 no denominador? Será que é essa letra B? Ou é essa letra C, que eu tenho o 2 no numerador e o 5 no denominador? Professora Márcia, a Ana respondeu aqui, viu? Ela botou a letra B. Letra B? Hum, isso! Vamos lá, Ana? Vamos conferir para ver se é a letra B. Corretíssimo! E eu mostrei para vocês aqui, não foi? Onde eu tinha aqui, ó, o meio. Eu tinha aqui o meu inteiro dividido em duas partes. E eu, se eu pego aqui, ó, somente os 50 centavos, eu estou pegando a metade ou um meio, que é justamente, ó, é justamente esse 1 em cima e o 2 embaixo. O 2 embaixo, eu leio o meio na minha fração. No denominador, o 2 é a quantidade de partes que o meu inteiro foi dividido. No caso, o meu inteiro era 1 real. Vamos seguindo, porque eu sei que vocês estão aí por dentro. Olha agora o outro exemplo, gente, né? Ó, vamos representar ainda com fração. Agora eu tenho 25 centavos. Para facilitar a vida de vocês, eu coloquei o círculo e dentro, o círculo está dividido em 4 partes. E aí, ó, eu pintei apenas uma partezinha que está representando os 25 centavos. Não é? Porque eu preciso de 4, 25 centavos para formar um real. Mas aí, eu só estou querendo o quê? 25 centavos é só a quarta parte do real. É justamente esse pontinho, essa partezinha aí que está pintada. A única parte aí que está pintada. Aí, eu pergunto para vocês. Que fração representa a quarta parte? Que é justamente esses 25 centavos. 25 centavos, 25 centavos do real. Já temos a resposta aqui, viu, professora Márcia? Opa, vamos embora. Hoje eu tenho duas Anas no set, tá? E como elas não têm sobrenome, eu só vou dizer Ana 62 e Ana 38, que é o finalzinho do número, tá, professora Márcia? Então, as duas responderam letra C. Letra C, será? A letra C é 1 quarto. Será que é isso mesmo? Vamos conferir. Eita, que eu estou passando direto aqui. Vamos lá. É isso aí, minha gente. É exatamente isso. Os 25 centavos é 1 quarto do real, né? Porque só foi aquele pedacinho ali dos 4, 25 centavos. E agora aqui? Ainda representando fração. Olha só, eu fiz aí um retângulo dividido em 10 pedaços. E eu peguei aqueles 10 centavos do real, que está pintadinho ali. Só um pedacinho dos 10 pedaços, né? Representando os 10 centavos. Aí eu digo, 10 centavos são a décima parte de real, que vocês viram aqui eu mostrando. Aí, que fração representa a décima parte, minha gente? Ah, já tem resposta aqui também, professora Márcia. Eita, diga aí. E olha, agora eu descobri o sobrenome das Anas, tá? Que elas botaram aqui. Uma é Ana Regina e a outra é a Ana Sofia. A Ana Regina colocou letra B. Letra B, confere aí, Regina. Isso, gente. É um décimo, uma parte dos 10, não é isso? E agora, mais uma para vocês. Olha agora aqui. Qual o valor da moeda representada na régua de valores em sua forma decimal? Observa que nessa régua de valores, eu estou começando aí com zero. Não tem dinheiro nenhum, né? O comecinho e está até o final. O final é um real. Estão vendo lá a escrita de um real no final? Pois é. E a moeda de 50 centavos? Aqui comecei com zero real. E aqui no final da régua está representando um real. E os 50 centavos está aqui no meio. Olha a setinha vermelha mostrando. Eu quero saber qual é a escrita desses 50 centavos. É a letra A, que é 50,00? É a letra B, 5,00? Ou é a letra C, 0,50? E aí, minha gente? Qual é a representação decimal do nosso valor monetário? Já tem resposta aqui, tá, professora? A Ana Regina botou letra C. Vamos conferir se é letra C. Olha só. Cadê? Aí, minha gente, corretíssimo. Mas, infelizmente, o meu tempo encerrou, professora Sinara. Ah, eu não acredito. Vamos nos despedindo deles. Olha que pena. Estava tão bom aqui. O set estava bombando aqui agora. É uma pena, né? Mas, olha só. Eu quero que vocês sempre, quando tiverem dúvida também, vocês vão perguntando. Hoje eu não vi uma dúvida, professora Massa. Que bom. Ninguém perguntou nada. Maravilha. Então, eu já deixo aqui, ó. Printa essa tela. Eu botei um real é igual a cem moedinhas de um centavo. Faz assim, desenha e responde. Represente na forma decimal e também na fracionária fração. Um centésimo do real é uma moedinha de um centavo ali, tá bom? Então, vamos ver. E depois combina com os colegas para ver se vocês combinaram, acertaram a resposta. Então, minha gente, um cheiro grande no coração de vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.